Não é tarde Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo levando a palavra de Deus até você. E hoje eu gostaria de falar com você a respeito de perdão, perdoar. Uma palavrinha tão curta, mas difícil de executá-la. Nós vamos ler na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo de número 6, versículos 14 e 15, que diz assim Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Que palavra linda! E quando fala de perdão, eu lembro da vida de José. José, com 17 anos, foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Então, Potifar ali o comprou e levou para sua casa. E José, abençoado por Deus, temente a Deus, tudo o que fazia era bem sucedido. Tudo o que ele fazia, Deus fazia prosperar. E então Potifar colocou ele como supervisor da sua casa. E passando algum tempo, a esposa de Potifar quis assediar José. E ele, temente a Deus, fugiu, só que não conseguiu escapar do escândalo que a esposa fez. E então, ele foi preso e ficou mais ou menos dois anos na cadeia. Até que Faraó teve um sonho e José pôde interpretar este sonho. E Faraó viu graça em José e passou ali a ser governador do Egito, isso mesmo. E então houve uma escassez ali naquela terra. E a mesma família de José, que há um tempo atrás, haviam entregado como escravo, vendido como escravo, veio ali até aquela terra, até o Egito, procuraram... Não sabia que era José, mas procuraram José. E então José, vendo a tua família ali, procurando alimento, ele tinha, entre aspas, todo o direito para se vingar. Mas ele não fez isso. Ele analisou os seus familiares, os seus irmãos e viu que realmente eles estavam arrependidos. E então José os perdoou, José liberou o perdão. Que coisa linda, que maravilha! Eu quero te dizer que se você tem algum atrito com alguém, com teu irmão, se você tem alguma mágoa com alguém, ou fez algo de errado e quer pedir perdão, vá até essa pessoa, faça isso, pois as nossas orações só podem ser ouvidas se nós estivermos com o coração limpo, sem mágoa de ninguém. E se alguém vier até você para pedir perdão, libere o perdão e seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e lembre-se, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até a próxima, um abraço!